Fala galera, começando mais um vídeo de usar um top pra vocês E hoje estou com a minha princesa mais uma vez Gravamos esse vídeo em outras lojas e hoje decidimos vir aqui na Diamond Motors Olha lá, a Diamond Motors Essa loja sensacional, parceira do canal desde sempre Desde a época do Subaru, do Prisma, do primeiro Audi, da primeira Mercedes, da BMW Todos os carros que eu comprei desde o Subaru foram todos aqui Então, hoje viemos escolher um carro pra cada um aqui Você vai escolher um carro pra todo mundo? Uhum Está preparada pra isso? Sim Vamos começar? Sim Então, bora pro vídeo Primeiro A mamãe Vamos começar com a mamãe Então vamos ver qual carro você vai escolher pra mamãe Olha aqui, esse aqui Não, não vou ficar dando dica Não, porque senão vão falar que eu estou trapaceando Mas pra mamãe, qual carro? Esse aqui Por quê? Se ela gosta? Ele é branco Ah, é porque a mamãe é dentista, né? Aí ela anda de roupa branca com golfezão, GTI, branco, monstruoso Esse cara é muito lindo, né, Ben? Você achou ele lindo? E pra mim? O que eu vou andar? Vou andar de quê? De Audi Q3 azul? Nossa senhora, que top Olha que top, 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 top Nu, o que mais? Agora vamos escolher um pra você Pra você Qual carro você quer? Pra você Se fosse pra você escolher um carro Pra você andar Um muito lindo Pra ser seu Qual você gostaria? Se tivesse um rosa, eu ia escolher ele Um carro rosa? Mas não tem carro rosa Mas não tem, pode ser esse Mas a gente pode plotar ele de rosa aí, ó A gente pega ele Plota ele todo de rosa O que você acha disso? Uhum Pode ser? Ou a gente pode fazer uma metade rosa Uma metade preta Pode colocar essa parte rosa E essa parte branca Ah, entendi Então me conta uma coisa Pro titio Rafa Pro seu tio Pro meu irmão Qual carro você ia escolher? Um carro assim, bem legal Bem legal Bem forte Bem legal Bem Bem Esse aqui? Qual que é esse? Esse é uma CLA-40 Nossa, filha Tio tio Rafa tá com moral, hein? Você gosta muito dele? É? Pelo jeito você gosta muito dele, né? Nossa senhora Deixa eu ver se ela tá aberta aqui Não E o melhor do tio Rafa É que o carro dele já vai com a chave De todos os outros carros, ó Olha isso Olha o interior desse carro Que coisa linda Vai ganhar todas as chaves Ainda tem teto panorâmico Ó Ô pai, você lembra que a sua chave era essa? A minha chave era essa Era igual a essa Só que tinha um negócio Prendido aqui Preso Preso aqui Isso Isso Exatamente Bora então? Sim Então vamos escolher um carro pra Deixa eu ver pra quem? Pra Vovó Cida Vovó Cida Minha mãe Sua Vovó Cida Sim A gente pode escolher o da Vovó Cida Escolheu o da Vovó Cida primeiro? Qual que é? Esse aqui Um Jaguarzão XJ Interior Claro Olha isso aqui Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ih, esse tá trancado Depois a gente vai lá pegar a chave Aí eu te mostro ele Mas olha lá Um XJ Com interior claro Maravilhoso E agora pro Vovó Alexandre O que você vai escolher pro Vovó Alexandre? Primeiro Ele vai ter duas coisas Essa moto Ele vai ter duas coisas? Essa moto Porque ele gosta de moto, né? O Vovó sempre viaja de moto Ele até tem uma moto De viajar Então ele vai ganhar uma BMW R1200GS Olha, verdona Cor de iPhone Verde iPhone E o que mais? Agora O carro dele O carro dele vai ser o que? Mas esse é o da Vovó Não, era esse É esse branco Não, esse era o da Vovó Que você falou Você quer trocar? Não Então o do Vovó vai ser a Cayenne? Então o do Vovó vai ser essa aqui? É? Então o Vovó vai de Porsche Cayenne, ó Interior, beijão Nu Imagina o Vovó passeando isso aqui Já pensou? Já pensou? Você gosta de Porsche? Você quer andar de Porsche? Vamos fazer um vídeo andando de Porsche? Então fala pro povo Deixar muito like Que eu vou levar você pra andar de Porsche E não vai ser de Porsche Cayenne Vai ser outra Porsche Deixa eu ver a meta Dois mil Dois mil likes Pra poder andar de Porsche Né? Então tá Então vamos O que que falta? Falta o da Vovó Cida Que você não escolheu Bora lá? Então vamos Agora vamos lá pra frente Vamos ver o que que tem lá Olha aquele marrom Será que a Vovó Cida vai gostar daquele marrom? Olha esse marrom Que coisa mais linda É uma E350 Coupé Interior beige também Vido claro Olha a cor desse carro Hã? Da altura? Vamos ver o interior dela Nossa senhora Senta lá Deixa eu ver Se você vai ficar linda Maravilhosa lá Olha o cheiro Hum Nu Olha que carro lindo Esse aqui vai ser pra Vovó Tá bom? Então agora falta escolher Tá sujo aqui Tá sujo? Ah, alguém já entrou aí com o pé sujo, né? É de louco Então nós vamos pedir pra lavar Tá bom? Agora falta escolher um carro pra gente viajar Escolhe algum carro pra gente viajar Não, escolhe um pra gente viajar aqui, ó Pelo amor de Deus Que esse? Isso, nossa Escolheu muito bem Parabéns Você é muito bom em escolher carro pra gente viajar Graças a Deus Eu não te influenciei, né? Eu não falei nada Não falei Tá vendo? Não falei nada RS6 Mano, esse é o carro perfeito Esse é o carro ideal pro mundo inteiro Acho que todas as pessoas do mundo tinham que ter um RS6 Porque esse aqui é o carro perfeito, velho Mas... RS6 RS... RS6 Isso E agora falta o do Luca Do seu primo Que tem dois anos de idade E é do tamanho do meu pé O que que ele vai ganhar? Onde você vai? Meu Deus, onde você vai? Vai, ele vai ganhar um Smart 4TU Pra caber ele, né? É, o do tamanho dele é esse, né? É o único que cabe ele É esse aqui, olha lá, ó Smartzinho 4TU E qual que vai ser o dela? Vou escolher um bem bonito Bem bonito? Qual? Ei, lá vamos nós Aqui, a X6M nós não vamos levar, não? Gostei tanto A X6M A X6M Aquela lá Mas lá Qual que é? Eu acho que é uma 200 de carro 250 250 Aqui, ó E250 Azul com interior beige Olha isso O interior dos carros aqui Tá uma coisa de louco Olha isso E350 E250 Cayenne O Jaguar A X6M Também é interior claro Meu Deus Meu Deus do céu Nossa, eu tô apaixonado Então é isso Acabou? Falta o tio Vinícius Tio Vinícius Ô meu Deus do céu Cadê o do tio Vinícius? Qual que vai ser? O tio Vinícius vai ficar sem carro Não pode ficar sem carro Ninguém pode ficar sem carro Qual que vai ser o do tio Vinícius? Ah Que eu queria, né? Será que ele troca comigo? Que eu queria muito essa Tá bom Eu vou trocar com você Troca? Ah Então o meu é esse aqui O tio Vinícius vai ficar de quê? 3 Azul E eu vou ficar de X6M Olha isso aqui Calma aí Calma aí Olha isso aqui Olha isso aqui Carbono Olha o interior Com os LEDs vermelho Olha o banco branco Meu Deus do céu Que carro maravilhoso Tá apaixonada? Tá apaixonada? Ai meu Deus Oh my God Ai meu Deus do céu, hein? Então é isso Acabamos mais um videozão Escolheu só carro top Todo mundo agora com carro top Fala pro pessoal deixar like Que você quer 200 milhões de bilhões de likes Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pra ajudar o canal a chegar em 1 milhão de inscritos Se inscreve no canal Pro canal ficar 2 milhão de inscritos E é nóis, valeu e tchau 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 Tchau